A mortandade dos pinguins no litoral norte ocorreu por causas naturais, de acordo com o laudo preliminar dos pesquisadores da URGS. Mais de 500 pinguins foram encontrados mortos na semana passada entre as praias de Tramandaí e Cidreira. Segundo o biólogo Maurício Tavares, do Seclimar, eram animais jovens e magros, o que pode ser associado a pouca alimentação durante a migração para as costas leste e oeste da América do Sul. Não foram constatadas lesões externas nem óleo nas aves. O laudo definitivo deve ser divulgado até a primeira quinzena de agosto. Hoje o tempo foi bastante úmido e nublado em todo o estado. Durante a madrugada choveu fraco em várias cidades como em Erechim e Passo Fundo. Aqui na capital o dia amanheceu com 10 graus. A mínima registrada foi no Chuí, onde fez 1 grau e 3 décimos. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Amanhã continua úmido e com chuvas no Nordeste Gaúcho. Já no restante do estado, a quarta-feira será de tempo seco, sol e variação de nebulosidade. A temperatura sobe à tarde. As máximas alcançam os 14 graus no Alto Uruguai, 15 na metade sul e 18 nas missões. As mínimas podem chegar aos 2 graus negativos em Quaraí e 0 grau em Jaguarão. Na região metropolitana, a máxima chega aos 18 em São Leopoldo e a mínima aos 8 em Novo Hamburgo. Já em Porto Alegre, no início da manhã o tempo fica um pouco mais nublado. O sol aparece mais escondido entre as nuvens. Na capital, a mínima será de 10 no início da manhã e 16 à tarde. Mínima de 6 graus em Rio Grande. Você vai ver a seguir homenagens às vítimas da maior tragédia da aviação brasileira, que completa hoje 5 anos. Nós já voltamos. O Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição necessita com urgência de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente o O negativo. Doadores devem ter entre 16 e 68 anos e estar em boas condições de saúde.